Estamos na Piaça do Omo, ali a galeria... Victoria Emanuele, e lá a igreja do Omo. Aqui é o Nightkind of Benetton. O teto. Andrea, minha amiga. E eu, grava eu aqui. E eu, Francisco. E uma frase para o popular dos Jairis, como a Alete fala. E elas morrem. Né, Alete? Carlos Francisco. Mandou. Sim.